É quanto tempo a gente deve esperar para comunicar à polícia após o desaparecimento, né? Porque, por exemplo, a gente teve um caso recentemente da mãe do menino Danilo, né? O menino tinha desaparecido, ela achava que estava na casa da avó, enfim, e demorou para procurar a polícia. Tem que esperar às 48 horas, que muita gente fala que tem que esperar ou não precisa? Pode comunicar imediatamente? Na verdade, esse mito das 24 horas ou das 48 horas é algo que para a gente, para a polícia civil, ela atrapalha demais porque a gente, com isso, perde provas importantes, câmeras de segurança, esse tipo de coisa. Então, o que existe é a quebra da rotina, né? Houve uma quebra de rotina por aquela pessoa, pode procurar a delegacia imediatamente, né? Um pai de família, uma pessoa que costuma chegar em casa às 7, 8 horas da noite, todo dia. É 11 horas, ele não chegou, já está estranho. Pode procurar, pode registrar que a gente já inicie de imediato essas buscas. É isso que o delegado está falando, o doutor Tiago Martimiano está falando, isso é muito importante, porque muitas vezes o circuito de segurança, ele grava 24 horas e depois ele grava em cima daquelas 24 horas. Então, quando ele fala da gente esperar esse tempo, que é um mito que existe, fugiu da rotina, como ele está falando, já comunique à polícia imediatamente, porque alguma viatura pode ver a pessoa passando por ali e ajudar ali a encontrar essa pessoa. E como que a família, doutor, pode facilitar esse trabalho, tanto da polícia como da população, né? Que a população também ajuda, às vezes. O que a família pode entregar de dados, por exemplo, a descrição física, a cor da roupa, um local que essa pessoa costumava passar, o que facilita? Bom, uma coisa que para a gente seria importantíssima, principalmente para familiares de pessoas com Alzheimer ou algum problema mental, que essa pessoa carregue algum tipo de identificação, seja uma pulseira ou até um documento, alguma coisa assim. É muito comum a gente ser avisado, ser notificado por hospitais, CAIS, de pessoas que estão ali sem identificação e não conseguem dar a própria identificação e a gente não tem muito o que fazer porque não tem nada, né? A pessoa não tem um cartão, uma pulseira, algo que identifique. Então, nesses casos específicos, se a família pudesse fazer uma pulseirinha, alguma coisa assim, com uma identificação, um nome, para a gente já facilitaria demais. Ô, doutor, e isso, e muita gente julga isso, né? As pessoas hoje em dia julgam tudo, né, doutor? E infelizmente vão falar, ah, imagina, parece animal, que tem que estar com marca, tem que estar com nome e tudo. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa idosa na casa que tem Alzheimer e aí os filhos, às vezes, tem que sair para trabalhar ou para fazer uma compra no supermercado, alguma coisa assim. E essa pessoa, por algum motivo, fica sozinha ou tem acesso ao portão. Deixar ali sempre uma pulseirinha fixa com um nome e um telefone já ajuda, né, doutor? Igual você está falando, facilita. Isso também com as crianças, porque a gente sabe que agora, principalmente que a criançada está mais em casa, ter alguma coisinha pendurada ali no pescoço, um nome na pulseira, porque ajuda na hora de identificar e de localizar para devolver para a família. Facilita demais. Eu diria que 90% do trabalho da gente seria facilitado com uma medida simples como essa, né? A gente vê demais casos, por exemplo, de doentes mentais. Eles pulam os muros das casas, né? Então, mesmo que tenha parentes em casa, né, eles querem fugir, enfim. Então, é muito difícil esse controle por parte da família, né? Então, se tiver alguma coisinha simples, vamos para a pulseira, né? Nada que vai marcar também, é uma coisinha simples, uma pulseira, uma correntinha com o nome, com o telefone, né? Ajudaria demais a polícia judiciária. Doutor, a gente tem muitos casos de desaparecidos hoje aqui no Estado. Qual que é a nossa realidade? Na verdade, ao contrário de outros crimes que, às vezes, né, a população não procura a delegacia para registrar, como um furto, por exemplo, que é subnotificado, eu digo que o desaparecimento das pessoas é supernotificado. Na verdade, tudo a gente registra, né? A pessoa saiu, né? Às vezes, a família não sabe nem se está de fato desaparecida. Já aconteceu na delegacia, por exemplo, da gente registrar o desaparecimento de pessoas que a família não está conseguindo ligar, não conseguindo entrar em contato. Na verdade, só estava errado o número do telefone. A gente procurou no sistema e começou a entrar em contato. Mas o desaparecimento de pessoas é um número muito grande no Estado e no Brasil todo. E qual que é o número para a gente deixar registrado aqui, para as pessoas terem sempre em mãos, né? Principalmente aquelas pessoas que têm alguma pessoa com um problema mental em casa, ou Alzheimer, para poder imediatamente, quando perceber ou imaginar que essa pessoa desapareceu, comunicar à polícia. Para a polícia civil, 197, ou pode ser para o 190, para a polícia militar também, que está na rua e vai fazer esse trabalho também inicial de localização.